Fala galera do canal WWI em geral, aqui é o Zé, só trazendo pra vocês mais um vídeo. Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre aqui um show do SmackDown. O SmackDown nessa realidade paralela, né? Bom, então sem mais delongas, deixa seu like e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito porque esse é o último show antes do Money in the Bank. E lembrando, o Money in the Bank vai ser gameplay. E eu já fiz algumas enquetes na comunidade, vou fazer outras sobre quem vocês querem que eu controle nesse Money in the Bank que vai ter. Não vai ser todas as outras que eu vou perguntar isso, vai ser só algumas. E aí eu vou escolher lá então o que vocês votarem. Lembrando que eu vou escolher pra controlar, então não significa que eu vou vencer. Eu posso perder controlando tal superstar. É uma possibilidade. Ou eu posso vencer também controlando tal superstar. E aí vai de vocês, da votação que vocês fizeram lá na comunidade. Bom, então é isso. Sem mais delongas, vamos nessa. Porque o show já foi aberto ali com o menino John Cena, né? O John Cena que no último show, no evento principal, retornou. Foi o desafiante do Sami Zayn pelo título intercontinental e conquistou o título intercontinental da WWE, né? Foi o novo campeão intercontinental da WWE. E aí ele abre o show então dessa semana falando a respeito disso, né? De que durante muitos anos ele batalhou ganhando títulos principais da empresa. Ele conseguiu ganhar lá então 16 vezes o título mundial. Já ganhou títulos de duplas com parceiros diferentes. Fez grandes reinados pelo título americano, que inclusive foi o seu primeiro cinturão. Mas um título que ele sempre tem vontade de ter e nunca chegou a ter essa oportunidade foi o título intercontinental. Então, ele viu uma oportunidade quando o Sami Zayn falou sobre aquele cinturão. E vendo aquela oportunidade, ele percebeu que não podia deixá-la embora. Ele tinha que finalmente pegar aquele título, pegar aquele momento pra ele, né? Então ele vai e conquista aquele cinturão. E a partir de agora ele quer fazer valer a pena. Já que o grande reinado que ele não tinha, agora ele vai ter essa oportunidade de ter. Ele quer fazer valer a pena. Por isso que ele quer ser um campeão lutador. Um campeão que não foge de brigas. Então, ele vai ceder uma revanche pro Sami Zayn no Money The Bank. Só que antes ele vai fazer também um desafio aberto. Quem quiser nesse show lutar contra ele por aquele cinturão, fique à vontade, né? E se ele passar por esse adversário, ele enfrenta o Sami Zayn no Money The Bank. E beleza. Desafio aberto feito. E quem aceita esse desafio foi ninguém mais, ninguém menos que o Elias, né? O grande Elias, ele então aparece com o seu violão pra enfrentar o John Cena nessa luta. Pra tentar ter uma chance contra o John Cena nessa luta. O John Cena até teve dificuldades. O Elias foi bem no combate. Chegou a aplicar ali o finalizador pra cima do John Cena algumas vezes. O John Cena, como sempre, conseguiu resistir. Chegou a fazer uma atitude de ajuste pra cima do Elias. O Elias conseguiu o daqui-cout, inclusive. Foi um combate bem equilibrado mesmo, né? E o Sami Zayn, claro, assistindo tudo do backstage. E aí, então, no final, o John Cena mais uma vez conseguiu fazer uma atitude de ajuste pra cima do Elias. E dessa vez, sim, conseguir derrotar ele, né? Chegou a fazer um da terceira corda de novo. Mais uma vez, igual ele havia feito no Sami Zayn. Tá virando moda, né? Que lá de cima tem um impacto maior. De qualquer maneira, então, se confirma que o John Cena vai dar revanche pro Sami Zayn no Money in the Bank. Um combate normal também. Deve ser uma grande luta. Deve ser uma grande luta. O Sami Zayn deve estar um pouco mais preparado. Talvez ele não estava preparado em receber o John Cena na semana passada. Mas, quem sabe no Money in the Bank, sim. Quem sabe ele tem um plano. Quem sabe ele tem roubo no meio do combate, né? Mas é isso, né? Aí, na sequência, foi anunciado, então, que no evento principal, vamos ter um combate de trios. Que vai decidir quem vai pro Money in the Bank. Porque o Money in the Bank é interbranque. Vocês sabem disso, né? Então, já vai ter três caras do Raw. E aí, precisam decidir quais vão ser os três do SmackDown que vão estar lá, então, né? E iremos um combate de triplo pra decidir. Cesaro, King Corbin e Shinsuke Nakamura enfrentariam The Miz, Daniel Bryan e Sin Cara. E a questão do Sin Cara, galera, só pra deixar claro. Vai ter retornos aqui no SmackDown, além do Sin Cara. Então, tipo, mesmo que o cara tá em outra empresa, sei lá, o Chris Jericho. Ele vai aparecer em algum episódio no SmackDown, nem que seja daqui cinco meses, sabe? Então, aqui eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Então, eu posso trazer quem eu quiser até cara que, sei lá, tá semi-aposentado. Vou trazer o Kurt Schengel se eu quiser, o Goldberg. Eu posso fazer o que eu quiser, aqui, mano. Aqui nós manda, tá ligado? Então, o Sin Cara voltou sim. E o Sin Cara iria participar desse combate de trios. Lembrando que quem ganhasse esse combate de trios aí iria pro Money in the Bank. E aí, então, no backstage, mais uma vez estava lá o Daniel Bryan e o The Miz conversando, né? Porque eles falaram lá que depois de se conversarem na semana passada, eles realmente precisam estar unidos, estarem aí no momento com uma aliança pra tentar descobrir quem fez aquilo com os parceiros deles. Enquanto isso, eles precisam realmente ali fazer essa trégua pra descobrir isso, né? Então, naquela noite, por exemplo, eles iam se no Sin Cara e tentar ir pro Money in the Bank pra começar essa aliança e ver até que ponto eles conseguem ficar juntos e em qual momento eles vão descobrir melhor essa história de quem tá atacando eles, né? Bom, e aí, sobre o Money in the Bank feminino, foi anunciado também alguns combates na sequência, só que dessa vez combates individuais pra decidir quem iria pro Money in the Bank. O primeiro foi da Alexa Bliss contra a Dana Brooke. As duas também foram pra um combate pra decidir quem iria pra disputar o Money in the Bank. Lembrando, são três do SmackDown e três do Raw. As três do Raw já estão classificadas. E a Alexa Bliss, então, também lutou com a Dana Brooke. Um combate até um pouco equilibrado. A Dana Brooke chegou a fazer o finish ali na Alexa. A Alexa resistiu. A Alexa, inteligente no final, fez um belo combo pra cima da Dana Brooke ali, fazendo, então, o seu DDT e também fazendo ali o Twist of Bliss, né? Que eu acho que é assim o nome do golpe, né? Que ela vai na terceira corda e faz aquele giro. Ganhou o combate e se classificou pro Money in the Bank. É uma das candidatas a vocês pedirem pra mim controlar ela, né? Que é bastante popular a nossa querida Alexa Bliss. Veremos, veremos se a Alexa Bliss consegue vencer o Money in the Bank aí também. A gente também teve outro combate feminino na sequência pra decidir quem iria pro Money in the Bank. Carmella vs Naomi, né? Um combate também um pouco equilibrado. A Naomi chegou a fazer várias chaves de missão pra cima da Carmella. Carmella também teve dificuldades pra conseguir fazer o finish na Naomi. Finalmente conseguiu fazer uma vez, mas a Naomi escapou. O combate foi decidido muito no detalhe mesmo, né? A Carmella tinha feito vários golpes na Naomi e resistido a outros. Em um momento ali de velocidade, ela faz um rolamento pra cima da Naomi. A Naomi não consegue escapar desse rolamento. E a Carmella vence, já sai rolando pra fora do ringue ali. Foi bem engraçado, mas a Carmella ganhou então ali na esperteza, na sapequice. Grande Carmelinha ganhando aí e se classificando pro Money in the Bank também, né? Então, Carmella venceu aí no detalhe e conseguiu sua classificação. E o outro combate foi da Nikki Bella contra a Tamina, né? Mais um combate aí válido pra se classificar pro Money in the Bank. Nikki Bella e Tamina. E a Nikki Bella foi muito bem. Quase não apoiou na luta, né? Simplesmente dominou a maior parte. Deu um squash. A Nikki Bella tá bem fisicamente. A Nikki Bella é over pra caramba. E é uma grande candidata pra esse Money in the Bank. Porque, como eu falei, foi bem. Ganhou a luta sem muitas dificuldades. Ainda tinha a Brie Bella acompanhando ela ali pra poder ajudar, mas nem precisou. Então, Nikki Bella no Money in the Bank é uma grande candidata a vencer esse combate aí também. Seria interessante. Até porque ela nunca ganhou, né? Porque na época que ela lutava não tinha ainda o Money in the Bank. Quem sabe agora é uma oportunidade, né? Vocês poderiam pensar se ela não deveria vencer. Já que a Alexa Bliss, apesar de ser um pouquinho mais popular, já ganhou uma vez. A Carmella também. Então, será que não é melhor eu escolher a Nikki? Pensem aí na hora de votar, né? E aí o evento principal, então. A gente teve lá o combate que estava agendado, né? Foi um show especial Money in the Bank. Até porque os outros combates já estão anunciados. Como vocês sabem, Braun Strowman e Shemus, Undertaker e Ziggler, Sina contra Zayn, né? Então, já tem combates anunciados demais. E aí, rolando essa luta ali. Uma luta tradicional de timinhos. Um bate um pouquinho aqui, outro bate um pouquinho ali. Aí faz o tag, entra outra vez, entra outra vez. Bate aqui, bate ali e tal. Aquele negócio chato que eu gosto de combate de timinhos e estou fazendo aqui. Olha como eu sou hipócrita. Só que o meu, pelo menos, vale alguma coisa. Que é a classificação para o Money in the Bank. De qualquer maneira, no evento principal ali, quando a equipe do Miz e do Bryan estavam começando a se dar bem. De repente, as luzes se apagam mais uma vez. Pois é. Dá aquele apagão de novo. E nisso, a equipe do Corbin, do Cesare e do Nakamura aproveita. Quando sai do apagão, está lá o Miz e o Daniel Bryan caídos. E o Cicara do lado de fora também sem entender nada. Eles aproveitam, fazem a contagem ali. E conseguem ganhar o combate e se classificarem para o Money in the Bank. Então, mais uma vez, alguma coisa apagou ali as luzes. Atacou o Bryan, o Miz. E fez com que o time ali do Corbin, do Cesare e do Nakamura se classificasse para o Money in the Bank. Então, Corbin, Nakamura e Cesare estarão no Money in the Bank. Quem desses vocês vão querer que eu escolha, hein? Que coisa, que coisa. Três opções ali bastante curiosas. Talvez nenhum dos três ganhe. Pode ganhar um do Roy ou simplesmente tenha que se virar aqui. Sem nenhum Mr. Money in the Bank do meu show. Vai ser lá decidido na hora. De qualquer maneira, se classificaram e fica a dúvida. Quem são esses caras que estão atacando o Daniel Bryan e o Miz? A gente está indo para o Money in the Bank com essa dúvida em mente. Quem são esses caras? De novo, ali, mais uma vez, atrapalhando os caras. Tipo, por que estão fazendo isso, né? Por que estão fazendo isso? Seguem esse mistério. Mas foi esse o show dessa semana. Comendo o que vocês acharam. Semana que vem é o Money in the Bank. Fiquem ligando na comunidade aí também para votarem nas enquetes. E é isso, galera. Um abraço. Até a próxima. E fui!